E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste do último dia na terra galera O vídeo de hoje tá sensacional, aquela série começando do zero, episódio 5 Hoje nós vamos invadir a casa do Bult, a casa de um inscrito aí E vamos ver como é que funciona lá, como é que tá, que tem muito tempo que eu não faço isso, tá galera Então bota o like aí, compartilha o vídeo comigo com vocês E vamos falar a paradinha séria aqui galera Você que não está recebendo notificação, se desinscreve do canal, desmarca o sininho Se inscreve no canal e marca o sininho de novo Pra ver se o YouTube manda notificação pra vocês, porque tá fogo, cara É um desânimo total, tô postando vídeo Por isso, tenho 5 aparelhos aqui em casa conectados na minha conta E não notifica nenhum dos 5 galera YouTube, que merda cara, isso é sacanagem E os meus 6 aparelhos contando com o meu né Todo mundo que posta vídeo de last day, notifica na hora Eu não sei, parece que o Tubarão tá cagado de urubu Mas vamos lá galera, vamos lá Vamos partir aqui pra nossa invasão aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui nessa parada aqui galera Que a gente precisa dar um up na nossa base aí Entendeu? Eu quero fazer aquele chão já, no próximo vídeo já devo fazer 4 pedaços de chão ali bolado, tá galera? Tem essa base aqui pertinho da gente aqui, ó, que é 22 de energia Tem a base do Alex E tem... cadê? A base do... Vamos nessa aqui galera, vou chamar a propaganda aqui e já volto Então vamos lá galera, estamos aqui na Steam Hehehe, moleque Vamos sapecar a Steam aqui Vamos ver o que tem nessa base aqui Tomara que tenha coisa boa aqui Entendeu? Tomara que tenha coisa boa aqui E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Galera, deixa eu perguntar uma parada pra você Até que nível aí vem o avião, vocês sabem aí Até que nível vem o avião Ou quantas vezes você pega o avião e ele para de vir Tá galera? Vamos ver aí essa carro aqui Deixa eu no comentário aqui o que vocês acham aí E qual a ideia de você ter com relação ao avião Se aparece pra vocês aí ou não, tá galera? Vamos ver aí, ó Tem nada aqui no caixote aqui Vamos ver a moto do camarada aí galera Vamos ver a moto do camarada De repente alguma coisa boa, interessante pra gente Ter combustível aqui pra gente Beleza? Tem combustível Tem aqui essa portinha aqui, ó Tá vendo, ó Pra gente poder invadir Vamos ver aqui, ó Aqui tem essa Tem aquela partezinha aberta ali Beleza? Eu não lembro bem, né galera? Eu não lembro bem Como que funciona essas bases Tá? Mas vamos lá, vamos lá Opa, aqui, ó Portinha Ó Uma abaixadinha aqui Que aí a gente Aqui Aqui requer Aquela bomba, né galera Aquela C4, tá? Aqui requer Machadinho de ferro E aqui Aqui requer Machadinho de madeira Então vamos no de madeira aqui, ó Que é mais simples, tá galera? Beleza Show Tá bonito, ó Já tem um caixotinho aqui Pra gente aqui Tem um caixotinho aqui Ó, vamos aqui, ó Vamos quebrar aqui Beleza Qualquer coisa a gente usa de ferro Tá, galera? Quebrou aqui, ó Aqui não tem nada Quebrou, né? Quebrou Vamos equipar aqui Que eu não quero Tá bonito aqui Vamos colocar aqui É, aqueles Baú lá A gente vai ter que quebrar com Com de ferro Não tem jeito Tá, galera? Vamos ver aqui, ó Quebramos aqui Beleza Vamos quebrar aqui, galera Vamos quebrar aqui Pra ver qual é Vamos quebrar aqui Pra ver qual é Depois de fabricar Mais Rapaz Eu tive que usar Quatro aqui Mas vamos lá Vamos lá Quebra aí, ó Isso aí, ó Não sei se aqui Tem um baú Não lembro bem, galera Ó Pelo menos aqui Nós invadimos Dessa parte aqui Beleza Vamos ver como é Que a gente tá aqui Caraca, galera Tá Carne de pescoço Isso aqui, hein Tem essa parte aqui Beleza Vamos pegar esses Baúzinhos aqui, ó Galera Beleza Show Pega isso aqui, ó Haha, moleque Show Tem mais dois aqui, ó Galera Tem mais dois aqui, ó Vamos lá Beleza Vamos lá Pega aqui, ó Ainda estamos com aquele Furrequinha ali Beleza Vamos ver aqui Como é que a gente tá aqui Ih, ainda tem um Pedaço aqui Show Tem aqui, ó Tem baú aqui Tem baú ali Vamos fazer o seguinte Aqui, galera Vamos quebrar essa parte aqui Era pra ter trago Mais machadinho, né Beleza Beleza Já invadimos aqui Aqui Tem um baúzinho aqui, ó Ah Deu no baú Tomara que o de ferro Dê, né Vamos ver como é que tá o de ferro aqui Tem Tem aqui Rapaz Vamos lá Haha Quebrou, hein, galera Quebrou Show Vamos quebrando todos aí Tá bonito Tá bonito Pá Vamos quebrar esse caixote aqui Aquela parte ali Vamos lá Beleza Vamos ver como é que ele ficou Ih, ainda dá pra quebrar esse outro aqui, hein, galera Tem um lá Olha isso Estamos sem ferramenta, galera Estamos sem ferramenta Não tem nem como fazer Só se de repente a gente abrir essas paradas aqui E vir, né, galera Vamos começar a abrir aqui, ó Beleza Vamos tentar juntar o máximo que a gente puder juntar das coisas aqui E botar num único baú, tá, galera Ó Beleza Vamos pegar tudo aqui Aqui nós Ah, tá Porque quando quebra você consegue passar por cima, tá, galera Ah, tem uns bagulho bolado aqui, hein Ó, madeira Se vier a pedra já tá bom Se vier a pedra a gente consegue já Aqui tem umas paradas Vem madeira de novo, galera Vem madeira de novo Vamos ver aqui Aqui não tem nada Que nós já pegamos Vamos ver aqui, ó Tem nada aqui, galera Tem nada aqui Porra, veio picareta, cara Podia vir pedra, né Porra, não veio nada Não veio nada aqui, ó, galera Não veio nada aqui Vamos ver aqui Aqui tem que quebrar também Tem que Tudo agora tem que quebrar Que é impressionante isso, cara Vamos levar as coisas mais importantes pra nossa base Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Também não Também não Agora não Madeira também não Roupa também não Isso aqui eu também Isso aqui de repente eu vou levar Por causa de vendedor, tá, galera Por causa de vendedor Beleza Aqui não vou levar Nada Por enquanto Vamos ver aqui Esse outro caixote aqui, ó Esse caixote aqui, ó A pá a gente vai levar Isso aqui Isso aqui a gente leva Comida Eu não vou levar agora, galera Isso aqui a gente leva Por enquanto, tá Vamos ver aqui, ó Isso aqui a gente leva Leva Fita isso aqui a gente leva, cara Isso aqui eu vou deixar Fita Eu vou deixar também Que fita eu tenho bastante lá Qualquer coisa eu venho aqui e pego, tá, galera Qualquer coisa eu venho aqui e pego É, essa roupa aqui Vou deixar Vou deixar isso aqui Vou deixar isso aqui E vou deixar isso aqui Por que, galera? Essa roupa aqui, ó A gente Apesar que a gente fabrica lá, né, cara Vamos deixar essa parada aqui Vamos pegar as paradas mais importantes Ó, bauxita Isso Isso A arma Vamos equipar Beleza A carne seca A gente vai equipar também Pra abrir espaço Tá vendo, galera, ó Agora tá ficando bonito Pega isso aqui Isso aqui, ó Vamos levar isso aqui Isso aqui eu não tô Utilizando agora não, tá Banda, me espetei ali, hein É, essas armas aqui Eu vou levar, cara Vou levar Vou levar Porque vai ser bastante útil Vai ser bastante útil Pra gente Fazer nossas paradinhas lá, tá É, galera É esse daqui mesmo Acho que Depois eu venho aqui O que que eu vou fazer Quando eu invadir a outra casa lá, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aí eu venho com mais machadinha Entendeu? Vamos sair aqui Eu tenho que conseguir uma mochila, cara Eu tenho que conseguir uma mochila Essa base aqui não é muito boa Não, acho que é a outra Que é a melhor de todas, cara Vamos ver se no próximo vídeo Eu faço Quando eu for invadir essa daqui, galera Quando eu for invadir essa base aqui Eu venho aqui e quebro a outra Eu entupo aquilo ali de machadinha ali E quebro a outra base Entendeu, galera? Eu fiz esse vídeo aqui rapidinho aqui Pra gente conseguir Mostrar pra vocês Como é que faz pra fazer a invasão Leva uma machadinha de ferro, tá? Cada parede E leva muita Enche o teu inventário ali De machadinha comum Valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Toma um junto abração Fui! Tchau! Tchau! Tchau!